Tudo bem? Aqui é o Gerson Peixe das Plantas. Hoje eu estou mostrando para você a galpimia. Aqui, a galpimia, a semente dela. Essa daqui é uma planta muito bonita. Está muito linda essa planta aqui para jardim. E é uma planta também rara, né? Aqui são as flores dela, está vendo? A galpimia, quando ela está com essa semente aqui, é porque ela já soltou bastante flores, entendeu? E agora eu encontrei um pésimo aqui, dessa planta. E agora eu estou catando as sementes dela, porque para mim é raridade, entendeu? Aí eu estou catando aqui as sementes aqui, que eu vou fazer o plantio delas, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Eu catei bastante semente, né? Já catei semente dela hoje. Só que eu resolvi fazer um vídeo que temos que registrar, né? Então eu tenho que registrar. A galpimia é uma planta, que ela pode plantar em sol direto, tá? Ou sol indireto. É uma planta que ela dá flor quase o ano inteiro. Muito linda, maravilhosa. Ela dá mais flor na primavera. Agora mesmo ela já soltou as flores. Tem aqui uma florzinha que ela saiu meio atrasada. Na verdade foi atrasada. Ela já... Ela já... Ela já ficou aqui para poder a gente fazer o estudo dela, né? Galpimia. Então essa... Você não conhece a galpimia que está. Essa linda planta maravilhosa que você pode plantar no seu jardim, tá bom? Ela já... Como eu falei para você. Ela já deu as suas flores, tá? E agora ela já soltou as sementes. E agora eu vou fazer um plantio dela, tá? Eu consegui um pézinho dessa aqui. E depois eu vou fazer as mudas, né? Para poder plantar no jardim. Eu não tenho muita para enviar. Tenho um pouquinho, tá? Mas é uma planta que vale a pena você ter. Você ter ela no seu jardim. Porque ela é um espetáculo também. É um espetáculo da natureza. É uma... É uma realidade da natureza. Deus, ele é maravilhoso, né? Ele faz as coisas tudo no seu devido lugar. Com maior sabedoria da terra. E do reino da sua glória, né? Olha que coisa linda, gente. Dá aí uma olhada. Na galpínea. Um forte abraço. Fica com Deus. Aproveita aí, dá um like. E se inscreve no nosso canal. Nós temos bastante sementes e plantas para enviar para você, tá bom, querido? Um abraço. Até o forte abraço. Fique com Deus.